É hora do show! E salve, salve galera! Como vocês estão vendo aqui? Bom dia! Boa tarde, boa noite! Vamos hoje pra mais um episódio de Velozes e Furiosos Desafio na Bolívia com um barquinho aqui na nossa... nosso ribeirinho aqui voando, a nossa prancinha barquinho de pescador. Tô hoje jogando com o Fonta e com o Meligene, só que não é o Fonta e o Tec na conta do Meligene nosso objetivo ainda é destruir os cartéis do Carzita aqui no Parque Nacional de Água Verde, o Fonta que me ajudou nessa daí, né Fonta? que eu não sabia o que era PN Parque Natural, sei lá Parque Natural? Parque Nacional? Parque Nacional que eu falei Só que antes, o que vocês acham aqui de brincar com esses caras aqui? Para aí que a gente pega a gente Será que eu consigo ir pra passageiro? Putz, só tem dois passageiros Um já foi, errou Errou Olha o desafio Opa, não importa não Eita! Você pegou Mentira Ah, não Ah, eles vão atrás de nós Lembrando que a gente tá jogando aqui no nível Hard Antes eu tava jogando sem os bots Mas agora a gente tá no nível Hard Nossa Senhora Vamo lá Eu achei que tava mais de boa Não tá não Vocês não tem ângulo ali? Não Não Mas tá direito Tem mais sicários chegando Vamo embora então Vamo embora então Deixa eles lá, já fizemos uma balbúrdia Vamo chegar de barquinho aqui Nos últimos episódios Nos últimos episódios A gente fez algumas missões secretas É... Modo stealth É um veículo É um veículo É um veículo Achei que tinha um barco vindo atrás de nós A gente fez a noite Né? Uma delas que... Era colocar escuta Num dos hotéis Tava aí o Fontinha Também a gente fez uma anterior Que era destruir um dos resorts Basicamente aqui A gente tá lutando pra... Quebrar a influência Né? Que é o dos... Pra quem não sabe Basicamente no... Você tem aqui ó Você tem... Segurança, contrabando, produção e influência São... Subdivisões do cartel É... São subdivisões do cartel Que você vai... Tendo que desbloquear cada chefe Pra chegar depois no El Sueno Que é o boss master Nível extremo aqui Eu já pedi pro Fonto configurar Espero que o Tech tenha configurado também Senão ele vai ver bolinhas no minimapa dele Provavelmente eu vou ver bolinhas eu acho Você vai ver bolinhas então Você colocou no extremo? Não, a gente botou o extremo eu acho O nível? É, meu nível é o extremo Seu nível é o extremo? É... Que é... Pesadão Ah, gente, é o extremo Opa, o titanic Caralho, muleque Eu vou como? Voando Chegamos aqui Chegamos aqui e já tá... Ih, tem um tiro rolando aí Não, onde capitão? Aí... Bota o silenciador na arma, hein? Já tá... Já tá... A gente tá fazendo stealth Tem um no pier ali Alvo número 5 Tem sniper no alto Tem sniper lá? Tem Embaixo No sagão ali Só vamos tomar cuidado com os civis Normalmente eu que acerto, né? Mas tudo bem Alguém tem sniper silenciador? Tem Eu Mas se eu derrubar o cara em cima Dependendo do jeito que for, eu... Não, o cara em cima tá sozinho Ninguém tem acesso Não, é só o corpo dele não cair pra... Pra parte inferior Tá fora, é Puta, ele ficou... Posição difícil aqui, senhor Vamos ver se eu pego ele Já era Nem viu da onde veio Tamo bem, tamo bem Ele caiu? Não, não Ficou lá em cima Puta, ele ficou no telhado Tem um no pier ali Só que são dois Eu posso... A gente pode tentar descer aqui Vem Vem Deixa eu ver ali o pier Vem comigo, você tem sniper por conta Legal Os dois tão paradinhos Os dois pegam... Pode pegar o do pier E eu pegar esse da casinha aqui Embaixo Eu pego o da pontinha do pier Você pega o da frente? O... Colado no puro Opa Da onde? Tem um cara aqui, ó Ó No quiosque No quiosque, Tec Esse de preto Pega ele Não era preciso... Esse daí você podia pegar Vão, Tati Não, sim, mas ele tinha me visto já Você pega o daquele ali É que eu pego o do muro É, o do muro É, o que tá marcado é o meu então Isso Vai lá Três, dois, um... Vai Acabou pra esse inimigo Boa Ó, tem um lá em cima, hein Cuidado Olhando pra cá Esse aqui, ó Uhum Vou pegar a cara pra ele não Vou pegar esse cara dentro da... Guarito aqui Cês não tão vendo? Cês não tão vendo nada, hein Detalhe, vou pegar aquele ali Que ele tá sozinho, hein Cuidado com civis Não querendo matar ninguém Tá Nossa, tem um corpo lá velho Tem um cara junto com ele no mesmo andar Tudo certo, tudo certo Não, mas ele tá dentro da sala Tá dentro da sala? Tá Vamo lá Eu acho que ele vai sair esse pá Vem por fora aqui Aí, ó Achou o corpo Achou o corpo, guys Fudeu Dois aqui no pátio Vou subir o telhado aqui Tá Nossa Puta, dá pra ver o telhado Uhum Os caras conseguem me varar aqui Peguei dois aqui Será que eu caio do telhado? Eu acho que eu caio do telhado Me viu Me viu um Matei ele Boa Boa Tem uma condecoração do cartel aqui Nossa Nossa Vou descer normal nisso daqui, velho Senão eu vou me foder Tá muito machucado Recupera então Vamo lá A gente tem que destruir 42 caça niques Simbora Sai daqui civil, vai Puta que pariu Vamo lá Vamo lá Foram 11 Caralho, sai dai civil Puta que pariu Vamo lá em cima Vai lá Vamo com decoração aqui depois pra pegar em É eu já peguei a minha Deixa eu pegar a munição aqui que eu vou precisar dela Ahn Tem mais aqui Ah tem as mesas também Olha O que é que é a munição hein? Lá em baixo 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 Boa Easy peasy lemon squeezy Guys Cadê a... Pandei o coração em cima, não é? Em cima Ali tem a setinha Missão por perto Comboio de comida Ih rapaz Será que a gente consegue interceptar esse comboio? Ah deixa ai, deixa ai Vai ser foda Ah Vou pegar um carro e ir Vamo velozes furiosos? Vamo Cada um pega um carro ai Vê se tem algum jeep com um metralhador em cima Não, não tem nenhum rambuí Pega lamburguini alguém É tem um cintos Não, tem que ser todo mundo aqui Vem aqui Vem aqui Pra gente atirar Pra ter dois atirando Senão vai ter um só Droga Sobe na Dakota aqui Fecha pela frente ou... O que? Não, não Ai que vai Ai que vai Valeu Pega da frente Vamo pra fora Nossa Noooos Noooos What happened? Bateu o carro Deu totalzinho e explodiu Perda Nossa Homem ferido Só tem que dar um tiro no pneu do cara É porque... Ele ia te atropelar Um ponto mais atropelado pelo civil Alguém atirou no carro do carro? Não, ele já tava acelerando e já ganhou retardado Tinha uma corridinha? Não em caixa desse lá que porra é essa? Bora Vamo que vamo É smooth É smooth É smooth Vai chamar a atenção O nosso negócio é o que? Tem um politico importante E ele ta se encontrando com umas garota de programa Maluco Então a gente vai ter que colocar um drone e filmar Ele em situações comprometedoras Com a famosa tanguinha rosa lá Ó o smooth Ó o smooth do mouse Deixa marcar de novo lá Pronto Eita Ó Ó como que vai a troca de marcha ou conta? É? Ah é muito smooth É muito smooth Sai da frente civil Sai da frente comboosa Cê viu o cara dando um front clip? Aí conta É pra esquerda Eu sei Aí Lamborghini off road ainda moleque Hahahaha Pô Nem bate o fundo Exagera né? Aí Não exagera Não anda não? Nooo Hahahaha Calma aí que ela vira Calma aí que ela vira Calma aí que ela vira Bota pra lá Uma moto andando sozinho velho WTF sem ninguém não Mentira Ih rapaz olha o meu toqueiro fantasma Hahahaha Toqueiro fantasma passou ali velho Cara Hahahaha Que merda Uma grande produtora de café Mas depois dos últimos anos Santa Blanca E esse Drift conta Que? Cê viu o Drift agora mano? Cadê? No plastizinho no No civil Beleza Beleza Deixa eu ver o que que eles tem aqui Ah cê tá chegando já aqui Tudo bem bomba Pode parar de falar bomba Nossa Nosso objetivo agora é chegar no Dois coisas que podem fazer Para ganhar a atenção Hahahaha Um velho cocaleiro chamado Chaves Tá tentando fazer O que que eles tem aqui? Nossa Ah o carro não anda mais Ah 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 O que mais? Pera aí que vai escudir a gente Chega mais vamos lá pé Ai Ai Ok Boa mano Já entendi Cê fala demais ô chefe Fazenda de coca que laissa Apareceu aqui a velha dona do tráfico mano Ai nova missão Liberdade de expressão Toma ai esse daqui Ô Fanta esse daqui a gente já não fez não? Não a gente fez esse daqui não O que ta lá na frente 400 metros Ah Achei esse da frente Ah Eu achei que era esse daqui Ei Retira dois do caderno Vamos postar em todas as redes sociais E deixar ele O que tá ali na porta Tá São dois São três ali na real Então pera aí Cuidado que eles vão explotar a gente de longe Vai não Eu vou pegar o terceiro aqui Quer pegar eles Não é que vai explotar a gente Tem como marcar tá É tem mais um de lá dentro Tem mais um cara ali ó Ah Vai dar Quer tentar? Vai dar B.O. Vai tem mais um aqui ó Não agora dá pegar Dá pegar vai Eu pego o que eu marquei Ah eu pego esse Eu pego dois Tá Eita 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 viado Acho que já foi né Tinha mais da ultima vez que a gente veio aqui Vamos jogar um drone aqui pra mim Tem um aqui ó Tem um aqui ó Ah lá é pra baixo A piscina Tem esquerda também Tem esquerda embaixo que eu ouvi grito Tem um ali ó Tem um ali ó Ó no portão tem um O cara tá na postezinho velho Atrás do Pilar Filha da puta Mentira que não pegou Agora vai Toma Gera Pelo segundo alvo bem ali Tudo bem Todos inteiros Bom a gente tem que localizar o quarto do politico sem chamar atenção Localiza o quarto depois sem chamar atenção A gente vai ter que entrar a stealth A stealth igual da outra vez Vamos ver Seguinte então ó Vamos ver o que a gente vai fazer Dá pra Ó são três Eu acho que a gente tem que ir pelo lado aqui ó Dá pra ir pelo lado Ali pelo lado direito E escalar ali não dá? Pelo lado direito São três na porta São três na porta Pegar os caras de trás primeiro Pra gente escutar todo mundo Depois a gente vê o que a gente faz Eu não tenho range pra chegar lá não Esses três na porta eu acho que dá pra eliminar Dá porque o portão tá fechado Tá ligado É o problema é aquele outro que tá correndo agora Correndo até ele embora Não tem um outro aqui ó Na direita Vamos chegar mais perto Vamos naquela casa ali ó Chega aí Ah na casa quebrada aqui em cima Boa Ah Opa tem sniper nela Ih tem um cara ali Tem um cara ali Relax Vou pegar Vou pegar Pô do céu Ah vão ter Tem ninguém correndo no meio do mato não Tá ô Ô gás Vou pegar ele Ó o player do ponto Tá silenciado essa sniper dele? Ó Tem um Segurança aqui pela estrada Tem um cara aqui embaixo Vamos primeiro dronar tudo aí Depois a gente vê o que a gente faz Quem a gente mata Trabalho de Rumble 6 Rumble 6 Rumble 6 Ó tem ali pra trás Um aqui embaixo Vou ter que fazer isso igual a outra missão Retalho Pistola na mão Quietinho Ou será que eu consigo achar o quarto dele aqui De Buenas Vale sacanagem Eu acho que o quarto dele a gente vai ter que entrar Porque eu acho que é lá por trás Não é aqui Será que não adianta sair com o drone? Calma aí Calma aí Tô mal Aqui 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 Aí ó Ih rapaz Já sei Dá para entrar com o drone lá e filmar eu acho Tô aqui Tô aqui Vai lá Vai filmando ele Também quero participar dessa putaria Ó a festa dos drôneis Deixa eu ver, vamos ver como que ele tá Ahn Bom, já concluí a missão, será que posso atrapalhar eles? Ah, não dá pra ir com o drône lá Aí, o Karzetta voltou pra cá Onde vai ser a festa? Na casa dele, acho que deviam ir até lá e fazer... Potex, tem um sniper silenciado, só tu mudar Que porra foi essa? Ah, peguei agora que o sniper deu aqui Não, mas tu tem Nossa senhora, matei o cara ali Deu um pulo pra trás Morreu Agora, ó quem não quer nada aqui, uma granadinha Ai, ai, ai Vai no granado de novo, pessoal Nossa Nossa, já era Agora já era Não, o cara ficou vivo ainda Ai, tem um cara aqui Caralho, eu caí e dei um rolamento pra ele Para destruir essa mansão Para destruir essa mansão Chegar com tudo aqui Foi muito calmo essas missões Explodido Foi implodido? Implodido Agora de pistolinha na mão Tem uma informação aqui Pra pegar Vou dar uma nadada aqui É, vou pegar as coisas aí velho Mergulhar um pouquinho na piscina Vou mergulhar na piscina Valor Agora eu tô de boa Nossa, eu tô aqui de boa Fumando um baseado Nem sabe o que vai acontecer com ele, viado Tei! Caiu Mas stealth impossível, Retalha Será que eu atropelo ele? Morreu Será? Para A próxima missão A gente foi convidado pra festa do Casita Que é o... O rei da bocada aqui, mano E a gente vai fazer E a gente vai fazer isso daí só No próximo episódio Pum! Tchau! 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 Tchau!